Pra gente ser feliz, mais que sonhar, vou te falar Acorda meu povo, vamos votar correto Professor Johnny, é o voto certo 12,678, nós vamos confirmar 12,678, é pra renovar Vem com o Professor Johnny Dia 2 de outubro não enrola, na hora se joga Pra deputado estadual Professor Johnny, pra estadual 12,678, é o voto ideal 12,678, deputado estadual Vem, decora e vem 12,678, é 12,678 12,678, é Professor Johnny 12,678, 12,678 12,678, pra deputado estadual Para deputado estadual Professor Johnny, 12,678 É a esperança da renovação Por mais educação, acreditar em um futuro melhor É com o Professor Johnny 12,678 Por Barretos e Região e toda São Paulo